Esse aqui é provavelmente um dos vídeos mais importantes da sua vida. Eu não vou trazer aqui nenhuma fórmula mágica de enriquecimento, nem profetizar quanto o Bitcoin vai estar valendo o ano que vem. Mas o conhecimento que você vai pegar aqui hoje pode mudar o rumo do seu futuro. Então fica comigo até o final. A gente aqui no Zcrypto quer possibilitar que mais pessoas conheçam e tenham acesso à nova economia digital. Então dá aí aquela força pra nós, se inscreve aqui no canal, porque isso vai fazer toda a diferença pra gente continuar. E se prepara, porque hoje você vai entender de uma vez por todas o que é o Bitcoin. Nesse vídeo aqui você vai saber de onde surgiu o Bitcoin, vou trazer uns dados de preço e por que essa criptomoeda é a mais importante e valiosa. E já te adianto que se você quiser comprar Bitcoin, te recomendo que você abra uma conta gratuita no mercado Bitcoin, que lá você consegue comprar Bitcoin, outras criptos e tokens. É só você clicar aqui no link que tá na descrição do vídeo e abrir a sua conta. Pra que você entenda a importância do Bitcoin e por que ele existe, a gente precisa voltar um pouco no tempo até o ano de 2008. Nesse ano, duas coisas aconteceram. Uma crise econômica começou nos Estados Unidos e acabou levando a um crash da Bolsa de Nova York e uma quebradeira geral em vários países. O banco de investimentos norte-americano, o Lehman Brothers, declarou aquela que até hoje é a maior falência dos Estados Unidos. Enquanto essa lambança toda rolava nos mercados, nos fóruns de criptografia pela internet, alguém de pseudônimo Satoshi Nakamoto discutia com outros cyberpunks a criação de uma moeda digital global. Quem é Satoshi Nakamoto? Ninguém sabe até hoje, pode ser uma pessoa, pode ser um grupo de pessoas. O fato é que era alguém com muitas habilidades e conhecimentos, desde tecnologia, criptografia, economia, matemática e entendia muito bem sobre o funcionamento do sistema bancário. No dia 31 de outubro de 2008, Satoshi Nakamoto publicou o projeto na internet, chamado White Paper, com o título Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer. O que é mais surpreendente é que toda a ideia, o funcionamento do Bitcoin, foi descrito de forma muito direta e simples em apenas nove páginas. E resumidamente, o Bitcoin seria uma moeda digital criptografada, independente de um governo que as pessoas poderiam transacionar de forma direta globalmente, ou seja, sem precisar de um banco ou qualquer outro intermediário. A moeda seria criada matematicamente a partir de computadores, conhecido como processo de mineração, e existiriam apenas 21 milhões de unidades no mundo. Genial! Dois meses depois do projeto ser publicado, no dia 13 de janeiro de 2009, o Satoshi minerou o primeiro bloco de Bitcoin, chamado Bloco Gênese. Só que essa história é cheia de mistérios, não basta ter um anônimo por trás disso tudo, tem que ter também uma mensagem subliminar. O Satoshi deixou uma mensagem criptografada no código do Bloco Gênese. Este é o título da capa do jornal britânico The Times, do dia 13 de janeiro de 2009. A matéria trazia que Alistair Darling, então chanceler do exército do Reino Unido, estava considerando um segundo resgate para os bancos do Reino Unido, o que, de fato, acabou acontecendo um ano depois. Com essa mensagem, tudo leva a crer que o Satoshi criou o Bitcoin como uma forma de protesto contra a impressão infinita desenfreada pelos bancos centrais, causando inflação e pobreza. Na mesma semana, um programador chamado Ralph Finney se interessou em ajudar a colocar a ideia do Bitcoin de pé. No dia 11 de janeiro de 2009, Ralph Finney fez um tweet épico, Running Bitcoin, para contar que ele estava rodando a rede do Bitcoin e ajudando o Satoshi a fazer alguns ajustes de bugs na rede. O Ralph Finney recebeu 10 BTCs de Satoshi Nakamoto, ou seja, ele foi a primeira pessoa a receber uma transação de Bitcoin na história. Mas, infelizmente, Ralph Finney teve uma doença degenerativa e ele faleceu em 2014. Mas o mais doido é que esse cara resolveu se congelar, gente, isso mesmo. Ele está nesse momento com o corpo congelado a uma temperatura de menos 200 graus numa cápsula de alumínio num tanque de nitrogênio. Mas por que se congelar, né? Será que ele é Satoshi Nakamoto e ele quer voltar no futuro para ver o andamento da sua criação? Então, a história do Bitcoin é realmente fascinante. Agora, qual o motivo do Bitcoin ser tão admirado? O que faz dele tão diferente das outras moedas? O Bitcoin tem características que são únicas frente a todas as outras moedas que existem, quer ver? O Bitcoin é uma moeda descentralizada, ou seja, não tem uma pessoa ou uma instituição controlando a emissão ou tomando decisões. As regras já foram estabelecidas no código fonte do Bitcoin e o projeto é open source. Como o Bitcoin não é de nenhum país e não tem nenhum governo ou instituição controlando, ele é uma moeda resistente à censura. Se você guarda os seus Bitcoins de forma correta, não tem como confiscar. No projeto do Bitcoin, Satoshi determinou que haveriam apenas 21 milhões de unidades da moeda no mundo e que elas seriam emitidas até o ano de 2140. Hoje, 18 milhões de unidades já foram mineradas e estão em circulação no mercado. Por ter um limite de unidades, essa moeda não é inflacionária e é escassa. E são esses os dois principais motivos para o aumento do valor do Bitcoin ano a ano. O Bitcoin é imutável porque todas as transações são registradas na blockchain e depois que um registro é feito, não tem como apagar e desfazer. Isso torna as transações muito mais transparentes, porque qualquer pessoa, eu, você, nós podemos acompanhar em tempo real, pela internet, as transações que estão sendo feitas agora na rede. E por não ser de país algum, o Bitcoin é global. Você pode usar Bitcoin em qualquer lugar do mundo. Ah, Cacá, tudo muito lindo, tudo muito incrível, mas o que eu vou fazer com uma moeda digital dessas aí? O Bitcoin é uma moeda, é um meio de pagamento, é uma tecnologia e está cada vez mais se provando como um ativo de proteção contra a inflação e perda do poder de compra. Isso significa que você pode usar o Bitcoin para pagar por serviços e produtos no dia a dia ou guardá-lo na sua carteira como reserva de valor e também como uma apólice de seguro caso o sistema tradicional venha a colapsar. O que, sinceramente, eu não duvido. De 2008 pra cá, muita coisa rolou. Quando o Satoshi começou a rodar o Bitcoin, cada moeda valia zero. O Bitcoin não tinha valor algum. Já em 2017, o Bitcoin chegou a bater quase 20 mil dólares pra logo depois, ó, despencar de preço. Muitos disseram que era bolha ou que o Bitcoin tinha morrido. Mas hoje as empresas já estão vendo o Bitcoin com outros olhos e começando a comprar essa cripto pra ter nos seus caixas. E esse é um dos motivos que tem feito o Bitcoin disparar de preço e chegar até o valor de 100 mil reais aqui no Brasil nesse ano de 2020. O Bitcoin reina absoluto em primeiro na capitalização de mercado, tendo agora em dezembro cerca de 342 bilhões de dólares injetados. E se você captou aí a história do Bitcoin que eu te contei, nós estamos vivendo de novo aquilo que o Satoshi mencionou no bloco Gênese. A impressão de dinheiro sem lastro infinito pelos bancos centrais, governo inflando os mercados, uma crise só que dessa vez provocada por uma pandemia e protestos ao redor do mundo contra a violência governamental. É a tempestade perfeita pro Bitcoin mostrar sua força. Os próximos anos prometem pro Bitcoin e não dá mais pra ignorar um ativo com o tamanho potencial de transformar o cenário econômico mundial. Se existe uma verdadeira liberdade financeira, ela tá no Bitcoin. E por isso nós precisamos passar esse conhecimento adiante. Então compartilha esse vídeo com quem ainda não descobriu o Bitcoin. E até mais. E até mais.